O Instituto Juntos pelo Bem é uma organização sem fins lucrativos que desde 2021 atua promovendo educação, cultura e saúde para as crianças do território do engenho de dentro. No Instituto a gente oferece acompanhamento pedagógico, psicológico, a gente também tem aula de capoeira para as crianças e atendimento odontológico. Aqui a gente pensa muito em educação e quando a gente pensa em educação, a gente pensa em como a gente pode transformar através dela e a gente utiliza essa arma que é a educação para transformar. E essa minha trajetória dentro da educação possibilitou que a gente hoje tenha essa estrutura para formar e transformar as crianças e adolescentes que a gente atende aqui. Principalmente esses dois anos que a gente tem atuando, a gente tem atuando com crianças que passaram por um período pandêmico, um período afastado da escola. Então a gente está aos poucos transformando esse período que foi bem complicado para eles num período mais leve, mostrando que a escola é parceira, que nós somos parceiros também e que aí a gente pode voltar a viver tranquilamente dependendo da a educação e transformando através dela. Eu queria que as pessoas vissem a educação dos olhos que nós vemos aqui e realmente transforma vidas. E quando a gente tem um apoio e parceria, a gente tem a possibilidade de ajudar mais crianças, mais adolescentes e mais famílias para transformar esse cenário que a gente vê hoje de dificuldade, de desigualdade social. Então assim, hoje a gente luta por isso, para que a educação transforme as vidas a partir das aulas, do acolhimento familiar que a gente propõe aqui para as famílias. Quando eu peço para alguém apoiar a gente, eu peço que ele apoie não a instituição, mas essas famílias e todas essas crianças que estão aqui com a gente, para que elas consigam realmente ter um futuro mais igual e menos desigual. E aí E aí